Foi com imensa honra e responsabilidade, orgulho, que aceitei encapeçar a lista da Assembleia Municipal pelo Partido Social Democrata, o meu partido, agradecendo assim a confiança que depositaram em mim, nos meus créditos, no meu trabalho, da mesma forma em que eu, por ter essa mesma confiança, quer para com o candidato à Câmara, Paulo Edson Cunha, quer pelos restantes candidatos às juntas de freguesia. Agora foi mais ou menos bom. Agora é de retomar aqui.